Nas grandes cidades, tem se tornado cada vez mais comum encontrar jovens reunidos empinando motos ou na linguagem popular, dando grau. Já virou pro rosto? É, eu vou trocar. É, eu vou trocar o rosto, eu vou trocar o rosto. É, Gui, Gui, volta pra pipocar então, fazer pipoca. É, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. É, Gui, você parou? Nós paramos aos poucos, né? É, aos poucos, né? Não tem como parar de um dia pro outro, você tá ligado. Não tem como parar de um dia pro outro, não tem como parar de um dia pro outro. Esse aqui filma, manda grau, é. Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui rapidamente pra tá falando pra vocês Você que tá querendo ser um digital influencer, tá querendo ganhar seguidor Já chama aí nesse Instagram aqui que eu vou tá apresentando vocês Em primeiro lugar, com uma bicicleta motorizada zenta Em segundo lugar, aquele quadro pênis foi que era meu Em terceiro lugar, um pique de cem reais na sua conta aí pra tá ajudando vocês Demorou? Então quem tiver o real interesse em ser patrocinador, já chama nesse Instagram aí Só quem tiver interesse Agora quem for, quiser tipo, ah, como é que vai participar do sorteio Assim que a foto sair lá, é só você seguir as regras lá Que você vai tá participando do sorteio Demorou? Então vem se é um patrocinador do sorteio E é novo E é novo Boa Zé, sua planta tá caldo E aí E aí A gente vai mandar um de dois, né? Vai, seu pai, seu pai? Good job! O Ricardo! Nossa, vocês não fazem nem ideia de sacado total É, é o que? É só que o coito, vai ele Passa um cara de precessito Passa um cara de precessito Passa um cara do nosso barco Vamos falar sempre Eles estão não marchando em nós Porque não deu Cadê as botas pra cantar? Vai cadê? 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 Vamos lá. 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 E deixa muito like pra mim que vocês querem que eu trago aí. Demorou? Não deu pra me colar, mano. Porque não teve como, tipo... Não teve quem me levar, entendeu? Então, se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Demorou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.